Aro 20 rebaixado, com as calota, cromadona, filmado e teto solar De carona, três garotas, trajadão, cai pra night, perfume, dote, cabana, montado, nao de TT Boladão tirando onda, a ventura tá no rosto, no pescoço acorda a monça, perguntaram se era boy Só porque eu tava com as folhas, foi aí que eu falei Acha que é boy só pelas roupas, mas extinto é vida louca É o pai das folhas, é o pai das folhas Bolsa esquerda, só tem onça, no direito, só garopa É o pai das folhas, é o pai das folhas Acha que é boy só pelas roupas, mas extinto é vida louca É o pai das folhas, é o pai das folhas Bolsa esquerda, só tem onça, no direito, só garopa É o pai, é o pai, é o pai, é o pai das folhas Aro 20 rebaixado, com as calota, cromadona, filmado e teto solar De carona, três garota, trajadão, cai pra night Perfume, dote, cabana, montado, nao de TT Boladão tirando onda, a ventura tá no rosto, no pescoço acorda a monça Perguntaram se era boy, só porque eu tava com as folhas Foi aí que eu falei Acha que é boy só pelas roupas, mas extinto é vida louca É o pai das folhas, é o pai das folhas Bolsa esquerda, só tem onça, no direito, só garopa É o pai das folhas, é o pai das folhas Acha que é boy só pelas roupas, mas extinto é vida louca É o pai das folhas, é o pai das folhas Bolsa esquerda, só tem onça, no direito, só garopa É o pai, é o pai, é o pai, é o pai, é o pai das folhas Essa é a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória, a história do Xandão Quem conhecia o amago hoje conhece o bom E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão É pra ninguém, é pra ninguém É pra ninguém